Olá pessoal, sobre o vídeo que eu postei desse banheiro aqui, certo? Falando pra vocês acharem o erro, eu vou mostrar Aqui, ele saiu com um pedaço, tá vendo? Então do outro lado da parede aqui, tem que sair com um pedaço Que seria aquilo, ele jogou inteiro Então aqui ó, a junta desce e não se encontra com o outro, entendeu? Essa daqui ó, ela desce e se encontra com esse pedaço, entendeu? Ele vem e vem e não se encontra lá, tá vendo? Aqui ó, a gente tá com a diferença Tá vendo? Esse é um erro Outro erro é na parede ao contrário, essas daqui menor Esse é um inteiro de clave e um pequeno de lá, certo? Um pequeno que eu falo, um corte Esse é um corte aqui De cá não, de cá é que eu vou corte de lá E o grande de cá Pra onde que você descendo aqui ó Não se encontra aqui, entendeu? A diferença ó E outra coisa que acabou também Esse corte aqui ó Se jogar embaixo E esconde, entendeu? Ia ficar só o piso acabado Uma peça inteira aqui Fica mais bonito E não dar esse corte feio aqui em cima, entendeu? Outra coisa que eu podia fazer Pôr uma peça a mais Mas aí eu tinha que ter medido pra isso já Senão ia cortar o piso do mesmo jeito Mas pro cara pra fazer esses Dois banheiros Ele perdeu sete caixas de piso, certo? Ó o outro Então Quem acompanhou aí ó Trouxe até aqui Nesse pedaço Com aquele mesmo piso Aí eu tive que esperar Pra fazer o corte Porque ela pediu E não tinha do mesmo lote Pra que eu dizer Se não tem o mesmo lote Ele muda um pouco A tonalidade dele, entendeu? Aqui foi a mesma coisa ó Aqui Ele jogou o corte em cima E aqui tem muito erro assim Aqui é uma peça ó Aqui Ele deu um pique nela Um pique aqui Não sei se dá pra vocês verem Lá dentro Olha lá Que o recorte retalque fez E não fez até em cima Tá vendo? Outra coisa Cadê? Onde que eu botou? Não sei se tem mais problema aqui Ah Eu coloquei o vaso Aqui Ele cortou igual O ralinho Ó Quadrado Não gosto de cortar redondo Então Tem muito defeitinho aí Eu não sou perfeito Não sou profissional Tô aprendendo agora Certo? Mas é muita coisa aí Que Até quem não entende Vê Certo? Eu espero que vocês gostem do vídeo aí Curte e compartilhe Beleza? Só dos dois banheiros Que o rapaz perdeu Que o rapaz perdeu Que o rapaz perdeu